Oi, gente! Começando mais um vídeo pra vocês, começando mais um vlog. Fazia tanto tempo que eu não vlogava aqui no YouTube, eu tava até com saudade. Hoje é dia 14 do 7, 14 de julho, agora é quase uma hora, meio dia e 55. E assim, eu decidi vlogar essa semana inteira pra vocês, porque os meus pais foram viajar, eles foram na casa da minha avó, que fica lá em Rancharia, perto de Presidente Prudente. E aí, como eu não fui, eu preciso trabalhar e gravar meus vídeos lá, não tem como. Como a casa é pequena e vai ficar uma galera lá, não tinha como eu fazer minhas coisas. Eu fiquei por aqui, fora que também não tinha quem ficar com os cachorros. E aí, eu decidi ficar por aqui. E aí, eu vou ficar essa semana inteira, a gente não sabe que dia que eles voltam, nem eles sabem o dia que eles voltam. Então, eu vou ficar provavelmente até sexta ou até sábado aqui em casa sozinha. Sozinha não, né, gente? Vou ficar com os cachorros. E o Guilherme também vai ficar aqui comigo, que pra quem não sabe, é o meu namorado. E aí, eu decidi vlogar essa semana inteira, decidi que eu vou vlogar também tudo pra vocês, o que a gente vai fazer durante essa semana. Porque a gente vai ficar basicamente aqui em casa fazendo vários nadas, gente. Eu trabalho de casa, o Guilherme também trabalha de casa. Então, eu resolvi gravar tudo pra vocês, o que a gente vai fazer, a nossa rotina e tudo. Porque eu sei que vocês gostam bastante de vlog de rotina. O Guilherme não está aqui agora, eu tô sozinha no momento, porque ele tá fazendo um bico num buffet aqui perto de casa. E aí, ele foi pra lá hoje, nove horas da manhã, e ele volta hoje às cinco horas da tarde, mais ou menos. Enfim, eu vou ficar até esse horário sozinha. Os meus pais saíram ontem, mais ou menos no horário do almoço. E aí, ele tava trabalhando também ontem, fazendo esse bico. Aí, ele chegou aqui só à noite, a gente basicamente... Ele chegou bem cansado, então a gente basicamente... Eu fiz a minha unha e fui dormir. Então, eu não vloguei pra vocês ontem e decidi começar esse vlog hoje. Agora, no horário do almoço. Eu já acordei faz um tempinho. Eu acordei, era umas... Mais ou menos na hora que ele tava saindo, que era nove horas. Tomei café e aí eu fui descarregar meu celular pra conseguir fazer o vlog. Meu celular tava cheíssimo, não tava conseguindo gravar nada. Então, eu descarreguei meu celular. E aí, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma geral nessa casa, gente. Porque, assim, bastou... O quê? Doze horas que eu fiquei bagunçando aqui em casa. Já tá o caos, eu preciso lavar a louça, que eu não lavei ontem à noite. Fiquei com muita preguiça. E o Guilherme já tava dormindo, então eu não queria fazer barulho. Porque essa pia aqui de casa faz muito barulho. E a sujeira que eu fiz do café que eu tomei, eu ainda não almocei. Apesar de já ser uma hora da tarde. Eu não almocei. Eu fico sozinha, gente. Eu não tenho muita fome. E eu não sou muito boa na cozinha. O meu dom é zero pra cozinha. Então, eu acabo nem almoçando. Eu comi mesmo ontem à noite, que o Guilherme fez uma pipoca. A gente comeu assistindo filme. E aí, depois, tinha a carne louca que a minha tia fez ontem. E aí, eu comi o que tinha aqui com pão. Muito bom, inclusive. E aí, hoje de manhã, eu tomei um Nescau. Que eu adoro. E um pão. E aí, essa sujeira que tem hoje, não fiz mais nada. E aí, agora, como eu já descarreguei meu celular, eu vou arrumar a casa. E, enfim, passar o resto do dia. Hoje, eu também quero. Como eu vou ficar sozinha, eu tenho que gravar alguns vídeos. Trabalhar e tudo. Tenho que editar, fazer as minhas postagens. Então, bora começar esse domingo. Vou levar vocês comigo e bora. Eu estou até com vergonha de mostrar esse caos que tá aqui em casa. E eu fiz isso tudo ontem à noite. Mas aqui estão os computadores. Como eu tava descarregando meu celular, esse é o meu computador. E o Guilherme trouxe o computador dele pra trabalhar a partir de amanhã. E aí, aqui, toda a minha bagunça que eu fiz, a minha unha ontem, está aqui. Eu não guardei. Essa toalha tá aqui porque eu vou jogar fora. Aí, tem umas coisas que eu tenho que jogar fora aqui também. E eu deixei isso aqui aqui porque eu quero arrumar também. Tem umas coisas que eu preciso jogar fora. Tipo, o palito que já tá velho. E aí, eu deixei essa zona tudo aqui que eu quero organizar. Vou fazer isso agora também. Esse sofá está assim porque a gente dormiu aqui. No sofá, a gente abriu e dormiu aqui mesmo. E aí, eu quero arrumar, enfim. Deixar tudo arrumado. Tem um chinelo ali em cima porque a gente tem que deixar o chinelo assim porque senão a Sky come. Aí, eu preciso lavar ali fora. A lavanderia aqui tem o banheiro dos cachorros e tá cheio de xixi. Então, eu vou fazer isso agora também, lavar ali fora. Essa zona aqui foi do meu café da manhã. Então, meu prato, meu copo. Eu estou lendo este livro. Ele tá aqui porque eu li ontem à noite. Olha, este livro muito incrível. Eu não estou nem na metade, mas já estou amando. E essa edição aqui, ela é uma edição que tem... Nossa, gente, fugir totalmente do assunto, né? Mas, enfim, essa edição aqui, ela tem, ó... Ela é capa dura e tudo. E ela tem algumas ilustrações. Essas ilustrações aqui, elas têm a ver com a história do livro. É uma história fictícia, mas essa história se passa em Paris. Em Paris. E aí, conta muito sobre obras e... Como lá tem muitos prédios históricos, monumentos e tudo. Eles mencionam a história e aí eles colocam a ilustração pra gente meio que sentir, se sentir no lugar. E é incrível. Estou gostando muito. É uma trama policial. Então, tem bastante suspense. É muito legal, ó. Por exemplo, aqui é Place do Carrossel. Nunca fui. Então, pra mim que nunca fui, né? Infelizmente. Mas, ó, tem alguns artistas, pintores que eles mencionam. E aí, eles colocam as gravuras. Enfim, muito bom, gente. Estou amando esse livro. Pra quem já leu, por favor, me fale se continua bom mesmo. Mas, por esse autor ser bastante famoso, eu acredito que ele é incrível. Mas, enfim, voltando pro assunto. E aí, temos a outra coisa que eu preciso arrumar, que é esta bagunça aqui. Isso aqui tá desde ontem. E eu não me orgulho disso. Mas, enfim, vou limpar isso agora. E vou colocar uma música também. Porque fazer isso sem uma música é até deprê, né, gente? Olha, eu estava assistindo Casimiro. Que o Guilherme me viciou neste homem. Eu tava assistindo o meu programa, os meus programas favoritos, que é aeroporto. É muito bom. Ontem eu tava assistindo esse youtuber também, que eu gostei bastante dele. Foi o primeiro vídeo que eu vi. Muito legal, adorei. E aí, eu vou pôr uma música agora, né? Porque a gente trabalha ouvindo música. Eu estou viciada nessa música aqui, da Sabrina Carpenter. E aí, eu vou colocar as letras. E é isso. Bora começar a limpeza. Vou até aumentar aqui. E aí, eu vou falar. E aí, eu vou falar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. tudo aqui, mas enfim o chuveiro já está ligado esquentando, porque esse chuveiro aqui de casa demorou horrores pra esquentar e eu vou escolher uma máscara que tá ali pra usar hoje, não sei qual vai ser mas eu vou mostrar o que eu vou usar pra vocês no banho Música Música Gente, tomei banho, lavei meu cabelo e assim, já são 4 horas não sei se vai rolar de gravar vídeo porque eu já tenho que arrumar meu cabelo e já tá querendo anoitecer então não sei se vai rolar mas, o que eu vou fazer agora eu vou secar meu cabelo e o que aconteceu essa semana o meu secador, ele queimou eu levei ele pra uma viagem, minha tia tentou ligar lá e ele não era 220 então ele queimou e aí eu tô tentando usar essa escova secadora aqui que é tipo aquela escova sabe, que deixa o cabelo lisinho só que essa aqui é dessa marca chamada Segredo Dela e ela tem um pente alisador então como é que ela funciona? desse lado aqui ela é uma escova normal você vem aqui e vai escovando, penteando e desse lado aqui é como se fosse uma chapinha só que é uma escova você liga aqui, ó ele fica azulzinho quando ficar vermelho tá pronto pra usar e aí todas essas cerdas aqui vão ficar bem quentinhas e aí o legal é que você consegue ir fazendo assim e ele vai alisando então é bem legal pra quem gosta de usar a escova secadora e depois usar a chapinha porque ela já é tudo em uma só só que o problema dessa aqui é que eu peguei a 220 e ela não é bivolt e aí eu teria que ter pego a 120 então ela no alto é assim e aí demora muito pra secar mas eu vou tentar dar uma secadinha aqui rápida pra ver se eu consigo pegar o sol ainda mas infelizmente eu acredito que não vai rolar olha o cabelo da gata gente, sequei já passei também uma chapinha que tava um pouquinho no fuar preciso retocar meu alinhamento e eu fiz minha skincare também por isso que meu rosto assim está esse glow mara e aí não anoiteceu ainda mas eu decidi não gravar o vídeo eu gravei outro vídeo já gravei tudo que eu tinha pra gravar e o Guilherme está chegando já são quase 5 horas na verdade já são até 5 horas e ele já está chegando já está vindo e aí ele chegando eu não sei o que a gente vai fazer talvez a gente vá fazer alguma coisa pra comer não sei as minhas coisas que eu fiz no skincare tá tudo aqui em cima porque eu fiz o skincare com vocês nos stories tudo aqui em cima e é isso agora eu vou dar uma geralzinha aqui das coisas que eu baguncei tipo isso pra quando ele chegar a gente resolver fazer alguma coisa e aí eu mostro pra vocês gente estou aqui esperando ele chegar dando uma olhada no Netflix e está todo mundo falando dessa série aqui cadê? essa aqui todo mundo falando dessa série tem 17 episódios eu gosto de quanto tempo? eu gosto de episódio curto calma vamos ver quantos minutos tem uma hora uma hora ah mas os últimos ah não depende tem episódio de 50 minutos tem episódios de 36 minutos 40 minutos 46 50 média de 50 minutos uma hora 17 episódios gente bem grande achei bem grande mas eu estou louca pra procurar uma série porque eu estou sem assistir série nenhuma eu amo documentários também essa aqui me pegou hein mas é uma série 6 episódios uma minissérie hum não sei não sei vou pesquisar ai eu amo esse filme Matilda tão lindo tá assistindo TV? tá assistindo TV? ei psiu o que foi Luke? hum o que foi Sky? que tá com essa cara? o que foi? olha como ela cozinha ele tá falando cozinha nossa tá mal bonito meu olha gente isso aqui tá muito bonito não é impossível isso aqui tá ruim você falou que tava mais ou menos 8 de 10 o Guilherme é muito rígido com a minha comida a comida dele ele fez o estrogonofe a última vez com horrível pra ele foi 10 de 10 gente vou experimentar meu macarrão mas como foi o que fiz? vai estar 10 de 10? tá maravilhoso é que ela ficou meio queimadinha eu fritei muito porque eu fico aqui conversando ela tá meio pretinha mas eu gosto dela mais fritinha gente jantamos e agora a gente tá procurando uma sobremesa pra comer eu acho que eu vou fazer minha brigadeira meu brigadeiro com pipoca e o Guilherme vai assistir o jogo até aqui ó olha como os dois estão no meu colo um em cima do outro você me ajuda? o que você tá fazendo? tá separando o que? o que você quer que eu faço? você não gosta de pipoca? o que foi, Lu? você tá bravo você tá bravo o que foi? falou que meu macarrão ficou mais ou menos é muito falso Sky ela tá com a cara me salva me salva gente eu fiz minha especialidade que é o pipoca com brigadeiro e aí eu faço assim ó é minha especialidade meu macarrão não é o meu pote aí ó eu faço assim essa aqui é a pipoca tem que ser a pipoca natural sem sal eu fiz errado eu vou fazer essa aqui ó essa é a especialidade dela mas eu errei ó é essa pipoca a pipoca natural e eu fiz a natural com sal então não sei se vai ficar tão bom assim aí eu fiz o brigadeiro aqui ó eu derreti a manteiga aí eu coloquei o leite moça e eu fiz com o chocolate do padre que é o chocolate 50 pra não ficar tão doce aí o segredo é você ir mexendo 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 e não deixar ele chegar na na consistência de brigadeiro mesmo tem que ficar mole assim tá vendo eu deixei desgrudada a panela e mexi eu acho que por mais um minutinho e aí quando eu faço brigadeiro eu fico por uns uns 5 minutos mexendo mais é comendo a pipoca eu quero que ele fique mole pra não ficar tão grosso dentro da pipoca e aí ó eu coloquei só um pouquinho e vou colocar um pouquinho do brigadeiro olha que delícia amor eu estourei a pipoca hoje a gente começou a fazer o brigadeiro porque se ela tá muito quente ela murcha aí eu vou colocar um pouco mais porque se eu colocar tudo de uma vez fica a cobertura só em cima eu acho que tem bastante brigadeiro hein amor eu faço eu faço eu faço eu faço uma lata e aí quando eu faço a lata inteira eu divido o que ela pegou pipoca caiu caiu eita 2002 segundo que caiu aí eu vou para a última camada olha amor a gente já assistiu um filme né final da Copa América não a gente já assistiu um filme final da Copa América vamos atacar é muito bom gente e aí você pega tipo assim ó eu gosto de fazer assim a nossa pipoca muito bom come meu de pimenta e pipoca eu comi eu comi não ficou tão bom como se fosse natural né sem sal ficou um pouquinho salgado o doce foi eliminado é mas ela natural sem sal é mais gostoso com brigadeiro nossa vai ficar muito bom melhor que a de cinema de chocolate né amor é melhor é que a de cinema de chocolate tem um gosto muito artificial olha a pipoquinha e um filminho que o meu amorzinho vai pôr né amor o jogo que jogo esse jogo é quem contra quem Colômbia contra a Argentina e o árbitro é brasileiro esse jogo era pra começar que horas nove horas nove horas agora são que horas nove e pouco porque tem ele envasando um estádio pessoal sem ingresso querendo entrar num estádio não foi isso não é tipo com violência né não foi tentando é entrar de intruso né foi com violência pelo que eu entendi vai acabar a pipoca até começar esse jogo gente prorrogaram por mais 15 minutos então vamos assistir alguma coisinha amor como que é o nome dessa série você tá assistindo o Guilherme tá assistindo essa série diz ele que é legal que significa swatch essa eu duvido essa eu duvido inglês eu quero inglês vamos pensar tem que ser tem não acho que não é eu não sei mas eu acho que não é cadê seu celular pra gente pesquisar eu acho que é security é security o W eu não sei o que que é deixa eu ver pode ser squad mesmo né é mas eu acho que pode ser mas eu acho que é security ok coloca SWAT sigla só vai aparecer vai vai especial weapons and tactics apples não é possível não é armas aqui ó ah weapons armas e táticas especiais special weapons and tactics sei lá nossa eu nunca adivinha então é de casos que a SWAT já cuidou na vida real ah é? já tiveram é tipo inspirado em Israel? é inspirado nas histórias que a SWAT teve já né as músicas dela mexem comigo aí cada episódio conta um crime né é o que você quer? quer subir? ter paciência não precisa é bom você assistir do início pra você conhecer os personagens né começou o jogo agora eu vou filmar o primeiro gol da Argentina Argentina coluna de Deus coluna de Deus mano eu tô torcendo pra Argentina só que tá torcendo pra coluna Argentina começou agora o jogo tem 7 minutos e meio que horas são agora? o jogo já era pra ter acabado já o jogo 10 e meia 10 e meia atrasou uma hora e meia né já era pra ter acabado o jogo já era pra saber que era o campeão você tá me devendo uma paleta da Nina tá lembra que a gente ia postando no outro jogo agora você vai me dar a base tá se o primeiro gol for da Argentina você vai me dar tá gravado? você vai me dar a base da Nina já tá me devendo a paleta que foi do que mesmo? ah do jogo do Brasil eu falei que o Brasil ia perder e aí o Brasil perdeu agora se o primeiro se o primeiro gol for da Argentina o Guilherme vai me dar a base e dragou tá olha nos meus olhos tá bom uma cabeça de São Paulo se o primeiro gol for da Colômbia agora se ganhar se a Colômbia ganhar o que você quer? a Amazô de São Paulo pode ser tá eu vou manter o mesmo também se a Argentina ganhar eu quero a base então aí se a Argentina ganhar e o primeiro gol for da Argentina você me dá a base? só que se a Argentina ganhar e a Colômbia fizer o primeiro gol aí a gente troca o presente? é fica 0 a 0 ou a gente não dá nada? é fica 0 a 0 aí não dá nada ou troca o presente? troca o presente tá troca o presente é gol não é não é gol ai 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 aê nossa esse goleiro tá muito bom caramba bora time bora time eu confio em vocês gente eu fiquei sabendo que o show do meio do jogo do intervalo vai ser da Shakira acabou o jogo provavelmente ó mais um minuto acabou acabou entra Shakira entra ó a loba nossa começou com o clássico não conhece essa música ó eu não gravei foi gol de quem? foi gol não foi impedido não acredito pode impedir o impedimento peraí gente o jogo está na prorrogação e parece que vai demorar um pouco então eu vou me arrumar pra deitar na verdade eu ia lavar meu rosto fazer toda minha skin care mas eu estou morrendo de preguiça tá muito frio e como eu fiz a minha skin care muito tarde acho que eu fiz umas 5, 6 horas eu não vou lavar meu rosto tudo de novo passar tudo de novo porque eu estou com preguiça vocês não me julguem eu vou só passar algumas coisas que eu quero passar agora à noite por exemplo este serumzinho aqui da linha Fuse Mood que é para os cílios e sobrancelhas eu estou testando só nos cílios e aí eu passo ele à noite porque como de manhã eu uso bastante rímel quase todos os dias os cílios ficam duros e aí para passar o rímel é péssimo então eu uso ele uma vez ao dia toda noite como eu não passei hoje hoje à tarde eu vou passar ele agora e outra coisa que eu vou fazer também é pentear meu cabelo e passar um olhinho eu preciso lavar inclusive minhas escovas de cabelo que estão bem sujas e aí eu estou usando essa aqui que eu costumo levar na bolsa e na necessária eu vou pentear ele aqui e aí eu estou evitando também dormir com um touca de setinho porque a touca de setinho ela abafa muito meu cabelo meu cabelo ultimamente está bem oleoso aí eu vou dormir só com a fronha mesmo o olhinho que eu vou usar hoje é este aqui da Lowell o liso mágico eu gosto bastante dele mas ele ficou tão caro depois que ganhou fama bem triste mas ele é muito bom ó ele é bem levinho e eu gosto de passar só nas pontinhas mesmo eu nem passo em cima porque como eu falei meu cabelo já é bem oleoso então eu não aplico em cima só nas pontinhas mesmo ó já dá uma bela diferença é isso gente por isso que eu faço as decisões de olha isso o brilho como ele ficou e ficou super alinhado dá até dó de dormir com ele assim ó super alinhadinho e agora eu vou lavar a louça gente quando eu for dormir eu tirei a lente porque senão eu não vou enxergar nada nem o final do jogo que provavelmente vai para os pênaltis então eu vou lavar a louça agora deixar tudo limpinho para a gente poder dormir depois depois do jogo eu não queria falar nada mas alguém perdeu a aposta gol gol olha golaço olha na prorrogação tá triste mais uma aposta que você perde o que você está sentindo olha para a câmera e fala tirei o cochilo master no sofá estava quase dormindo então eu vou finalizar agora que eu já estou indo dormir a gente já foi campeã já ganhei minha aposta vou ganhar uma make da Nina e é isso um beijo não esquece que eu vou filmar a semana inteira desses dias que eu vou ficar sozinha então fica ligado aqui no canal e é isso um beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau